Oi gente beleza hoje eu tô aqui com a minha amiga Tamiris Oi gente hoje a gente tá aqui para gravar mais um vídeo da piscina Tamiris então eu vou explicar mais ou menos como que é o desafio da cosquinha do pé é o desafio da cosquinha do pé gente pena que eu vou estar por exemplo naquele bote ali a Tamiris vai ter um minuto para me fazer rir que ela não me fazer rir que ela aperte como isso desafio da cosquinha na piscina então gente não se esqueça de deixar seu like se inscrever no canal ativar o sininho de novo desse caso então vai vai se inscrever no sem parar isso que tá aqui na tela é a Taís eu vou lá na piscina ahhhh 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 ahhh ahhhh 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 me leva a pessoa a corda claro o verde me leva a pessoa a corda não me leva a pessoa a corda não me leva a pessoa a corda pode 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 ó gente eu vou marcar agora uma minuto hein eu valendo um dois três valendo Ah! 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 Oh! Ah! Ah! A Bíblia Não, não, não. Pau, ele vai comprar um fã! Pau, ele vai comprar um fã! Não, não, não! 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 Segura aqui! Não, 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 não! 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 Agora eu faço um beijão pelado! Gente, eu tenho uma estratégia! Você pode cair? Vou! Eu tenho uma estratégia! Mas eu estou fazendo no fundo! Oh! Eu estou fazendo fora da água! Não! Não! Ajuda! Olha, menina, tem que fazer coqueia! Tira o pedaço! Pode entrar, Maria! Entra aí no bote! Vem, vem, vem! Mais vai até! Está tudo bem! Acorajada! Especialmente! Muito bom!! Vai até o pedaço! No way! gente agora é a última rodada em a tamir vai fazer cócega na maria olha só que eu tenho que falar uma coisa quando eu sair eu vou pular do bó que você não me pega isso não é para as pessoas assim sabe isso não é para as pessoas assim e aí e aí Não! Espera aí! Espera aí! Não, espera! Vai, espera! Vamos! Como que eu vou subir aqui? Eu vou te ajudar! Ai! 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 Meu Deus! Isso me ajuda, gente! Isso daqui não tem que comer suas bombas! Não! Aqui não vale! Sai! 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 Sai daqui! A Maria pulou e saiu nadando com medo das cócegas! A Maria deu baixa! A Maria deu baixa! Não! Socorro! O que você gostou desse vídeo das cócegas? Você gostou? Gostei! Então, gente! Espero que vocês tenham gostado! Pode morrer, né? Mas mostra aqui! E se vocês tenham gostado, dê like e se inscreva no canal! A gente vai assistir um de novo até o fim de casa! Então, valeu! Falou aí! Falou aí! Falou aí! Uh! Não! O que é isso? Não! 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 Coloca a cara dela! Tchau! 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 Tchau tchau! Legenda por Sônia Ruberti